O programa Consciência Espírita vai ao teatro com uma peça imperdível. Fogo Fato no Sesc Santana, Teatro Sesc Santana. Está aparecendo aí na tela o telefone do teatro, o endereço do teatro. Mas o que vai aparecer aqui na tela agora é o nosso companheiro Samir Yasbek. Ele que está à frente desse trabalho, dramaturgo, talentoso, levando adiante um questionamento filosófico, psicológico, espiritual, cultural. O que é Fogo Fato para você, Samir? O nome da peça veio de um insight do Hélio Cícero, que tem a ver muito com, quer dizer, para nós na peça é um símbolo dessa passagem. Não só da passagem vida e morte, mas também um símbolo do renascimento que acontece, de alguma maneira, dentro do espetáculo, para esses dois personagens. Para o personagem do escritor e para o próprio Mephisto, que de alguma maneira, ironicamente, no início da peça, se encontra, digamos assim, deslocado do mundo contemporâneo. Porque os homens ganharam a dianteira na maldade. Essa é a tese para a construção do personagem do Mephisto. Então ele já não vê mais sentido em tentar a alma dos homens, porque os homens já estão fazendo isso sozinhos. Essa é a ideia básica do personagem. Então, esse personagem tem, vamos dizer assim, uma fixação por esse escritor. E depois de uma boa parte da peça, lá vem ele tentar realmente o escritor, como foi feito em todas as tradições e releituras do mito. Com a diferença de que nessa peça, por uma convicção muito minha, muito do Hélio, o escritor vai segurar a onda e vai dizer, não, até aqui eu vou. Mas mais do que isso, a gente pode até fazer algum tipo de acordo, mas não vender a minha alma, não conspurcar o meu talento, porque tem coisa mais séria para fazer. Aliás, eu vim aqui para o estúdio, para o programa, estava lendo 100 horas de José de Alencar, a história daquele moço que se vende em casamento, ao Zira, uma milionária, que o compra. Eu disse, meu Deus, olha o Merfisto aqui, olha o Fausto. Isso está em tudo, né? Está em tudo. Eu vou pedir licença aqui para o Samir, para a gente ver novamente o ensaio de Fogo Fato. Vamos lá, produção? Fogo Fato. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Fogo Fato no Teatro Sesc Santana. Olha, como é que é voltar para o palco depois de tantos anos por trás do palco, nos bastidores, Samir? Uma coisa importante que ficou bem clara no processo dessa peça, ficou bem clara uma conclusão que eu cheguei de que eu deveria fazer a peça como ator. Primeiro que o Hélio Cícero teve uma participação muito grande para eu chegar a esse ponto, porque não era uma coisa que eu estava planejando e nem é uma coisa que eu quero voltar a ser ator, quero trabalhar como ator. Foi uma consequência de um processo muito natural da nossa parceria, do fato desse personagem ser um escritor, do fato da peça de alguma maneira também falar sobre o trabalho dos artistas, então tem um pouco de metateatro, para discutir a função da arte na sociedade de hoje. Tem um pouco da minha parceria com o Hélio, nos 12 anos que a gente já vem trabalhando junto. Então, sabe, eram coisas assim muito pontuais e muito especiais, acho que nesse caso justifica, sabe, que eu suba. E está sendo um prazer. A última vez que eu subi no palco, tinha uma conotação um pouco sofrida, não era muito prazeroso, eu me incomodava muito, apesar dos outros gostarem, eu me incomodava. E dessa vez eu estou fazendo com prazer, e principalmente por estar vendo que está resultando numa discussão muito interessante, sem nenhum tipo de maniqueísmo e de resposta fácil, mas um mergulho dentro da alma do espectador através da peça. Eu, particularmente, Samir, eu achei corajoso da sua parte pegar um tema abordado pelos monstros aí da literatura e trazer para o palco com tanto brilhantismo. A gente sabe que todo artista é antenado, ele tem a mediunidade. O que pouca gente sabe aqui no programa é que você já passou pela federação, que você estudou o Espiritismo. Comenta um pouquinho para nós. Eu estudei e acho que eu tenho uma dívida com isso, sabe? De alguma... Quer dizer, eu lembro bem o momento em que eu acabei me afastando, me desviando, porque o trabalho artístico tomou muito... É incansável, é. Foi uma coisa assim. E claro que eu acredito muito na utilidade do meu trabalho artístico através do teatro. Quer dizer, a utilidade do meu trabalho através da arte, através do teatro. Então, de alguma maneira, eu acabei não, digamos assim, não aprofundando, até atendendo alguns apelos de pessoas da federação e outras pessoas que eu conheci importantes aí do mundo espírita. Mas acredito que a gente esteja fazendo um trabalho muito conectado, de alguma maneira, não a uma crença específica, né? Mas a questão da espiritualidade, a questão do desenvolvimento da consciência humana, né? Quer dizer, e hoje em dia é muito difícil falar sobre isso sem cair numa coisa piegas ou a nova era, etc. E principalmente no universo da arte, né? Onde existe um pouco de preconceito em relação a isso. Mas de uma forma mais direta ou menos indireta, todos os trabalhos que eu desenvolvi com o Hélio até hoje têm muito essa característica, têm muito essa preocupação. E quando a gente vê o público leigo se aproximando, quando a gente vê o público religioso, os intelectuais, os críticos, quer dizer, quando a gente percebe que estamos, sabe, vencendo uma barreira, nesse sentido é muito gratificante, né? Conta para nós, Samir, quando você está no palco, eu sei que quando você está escrevendo a inspiração vem aos borbotões aí, com o perdão do jargão. Mas quando você está no palco, você se transforma. Cada ator, cada atriz comenta essa transformação de um modo diferente. Como é essa transformação para você? Começa quando você pisa no palco, quando você pronuncia a primeira palavra, é uma reação ao outro ator que está junto com você. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, quer dizer, nessa retomada, tanto o Hélio Cícero como o Janot, o Antônio Januzelli, que é o nosso diretor, tiveram uma importância muito grande, assim, no encorajamento para que eu voltasse, assumisse essa função novamente. Mas só com o público agora eu estou tendo a dimensão da grandeza do trabalho, da importância do trabalho, do ator. E hoje também o ator foi muito desmoralizado, né? E principalmente o ator de teatro. Não que você não possa fazer televisão ou cinema, mas a ideia de sacerdócio, no sentido, assim, de um tipo de trabalho muito especial, em que o ator tem que estar toda noite disponível, isso você só encontra no teatro. Então, quer dizer, essa convergência de olhares, esse encontro, né, de várias pessoas que vão ali para te ver, no mínimo, por uma hora, e elas estão, a priori, interessadas no que você tem a dizer, isso é muito, além de ser muito estimulante, também, é de uma responsabilidade muito grande. Então, se essa responsabilidade não inibe o prazer do jogo e o prazer de estar lá, eu acho que é uma das profissões mais belas que existe. Eu não tenho dúvida disso. O Shakespeare está aí, está aí em volta. E tem alguns autores que a gente estudou durante esse período, que associam muito o trabalho do ator àquele responsável pelo progresso do estado de consciência dentro de uma determinada sociedade. Mas nem sempre é assim, né, a gente sabe. Então, ainda menos hoje, né, em que está tudo usando o jargão da peça, não vou dizer tudo, mas quase todas as almas vendidas. No mundo de almas vendidas, o mundo melhor começa aqui. E é por isso que o Samir Yasbek, à frente de Fogo Fato, no Teatro Sesc Santana, não perca. Eu recomendo. Mais três semanas. Mais três semanas. Samir, o tempo aqui é só para você olhar para aquela câmera e falar com seus fãs, os aficionados do seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui com você, de estar com vocês. Realmente é um privilégio, uma alegria a gente poder dividir o nosso teatro com um público que se interessa pelo teatro, como formador de individualidades, de consciência humana, né, contribuir nessa direção. Então, eu deixo o meu abraço, convido todo mundo para assistir o Fogo Fato, que vai ficar no Sesc Santana até dia 27 de maio. Sexta, sábado, às nove e domingo, às seis da tarde. O programa Consciência Espírita fica por aqui. Deixando um grande abraço a todos os companheiros da peça, que fizeram a peça Fogo Fato, por esse brilhante momento de espiritualidade no palco do teatro. Até o próximo programa e muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Afonso. Obrigado.